Onde estou? Onde está? Tem aqui Para, seus loucos! São sandálias, continuando aqui com a Gil A Gil está foda, Gil A Gil está foda, Gil A Gil está foda, Gil Atenção aos cidadãos! A missão de estrada em Raccoon City O payload está desenvolvido para o local Deitado mesmo Você não vai sobreviver se você permanece no sistema No 1 de outubro Não Não pode ser Eles não podem ser Está o fim da vida, Gil Sai da enfermaria Tem muita coisa aqui Granada, nunca usei essa granada Minas Se combinar A Combine com A Para os explosivos B Para o projeto de fogo Fogo, né? Se combinar B com B Fica ácido Ácido é interessante Vou salvar aqui em cima Vou ficar Não sei que Estão mesmo Save Quero dar um rolê nessa cidade No hospital Será que consigo? Não sei se vou usar essa granada Talvez eu vou usar Conta com sistema propulsor próprio Detona após um tempo curto Guardar esse de fogo Guardar esse de fogo Vamos 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 Carlos Vaz Seria suficiente para dar um lugar Não sei se eu Eu vou atrás Espera, você viu a transmissão? Eles vão Estão 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 Tentando Então vai, tenta aí. Fala, Vila Ká, beleza? Beleza, pode deixar que eu sigo depois que terminar aqui. Ah, tem um bagulho aqui mesmo. Caralho, tô cheio já. É, eu certeza vou ter que usar isso pra alguma coisa. Vai ser fácil assim. Caralho, como é que eu ia revestir? Vai ser fácil. Vai ser fácil. Vai ser fácil. aqui acho que é o caminho que eu tenho que ir eu digo tinha aqueles caminhos lá que o carlos não conseguia abrir né que é aqui ó eu vou arriscar? vale a pena? não mas eu vou arriscar ah será que tem Hunter aqui deve ter né pode que a Jill não vai inventar os Hunter um tapa e uma morte vem não é? Não sei se vai valer a pena, né, mas não sim. É só aqui que tinha, eu acho que é, ah não, tinha lá em cima na rouparia, é, tinha na rouparia também que tinha, cara lá, tava a ver ser foda, hein, eu vou ir, vou arriscar. Não, mas eu, eu vou ir, né, tô arriscando demais? Tô. Mas quem não arriscou não petisca, né. Caramba, tem lugar errado. Como é que eu chego naquele lugar e fico confuso agora? Vai, pra cá. Não sei como é que ele tava ali dentro, mas tudo bem. Não era pra tá ali dentro. Pra cá. O que tem aqui? Pra cá. Pra cá. Pra cá. Ah, dá pra cair do outro lado. Hum, interessante, tá. Não tinha visto esse, esse bagulho, hein, que cai do outro lado. Qual era essa doze sem bala, né. Foi bom também. Me dá toda a volta pra chegar lá pra mim. Eu lembro que ele tá facendo. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu vou lá. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Caralho. Cheguei. Depois eu passo lá e pego, Tino. Tô me riscando? Tô. Não poderia, não precisava. Não, mas... Eu vou me arriscar. Me arriscando no hospital. Estou me arriscando no hospital. Não precisava me arriscar. Mais um. De adrenalina, né? Tem que ir pra lá. Tem que ir pra direita. Mas não tem nada, né? Não tem nada. É só aqui mesmo. Tá, agora eu entendi uma coisa. Se eu peguei com o Carlos, será que... Os dois vão ficar aqui de boa? Acho que tem zumbi lá nesse caralho. Acho que tem zumbi nesse caralho aqui. Quietinho fica. Vou gostar de ti. Pô, eu quero só pego. Tô curioso pra saber o que tem aqui. É só pra isso. O que tem aqui? Tem um lugar tão arriscado. Munição de magno. Munição de magno. Pô, eu não tenho a magno ainda, mas tem a munição de magno. Não tem nada aqui mais. Não tem nada aqui mais. Agora eu vaso. Agora eu vaso fora daqui. Não tem nada aqui mais. Não tem necessidade de eu vir aqui? Não. E a diversão? Onde fica? Tá. Esse aqui é um desses caidinho aqui. Nesse lugar é caidinho que eu tava procurando. Eu acho que é, não é? Eu acho que é um desses lugares, né? Eu acho que é um desses lugares, né? Tem a caidinho. A baú que ele mexe no meio. Eu queria saber porque que o Hunter só fica no hospital, né? Isso que eu queria saber. Mas não é aqui, não. Opa lá, meu, velho. Upo, eu porque é... Upo, eu por dejacio. Ok. Eu trouxe umях kol azul. E, eu posso ficar que eu trouxe por mim, né? A me unha Kuimão? Você pensa que eu caio? Nossa, era aquela ali. Tem três caídas aqui. Meu Deus, tem três caídas aqui. Não caí nessas três. Espera aí. Vou salvar. Vou voltar lá porque eu quero... E aí, Clenteu! Beleza. Tranquilo. Vou voltar ali porque eu quero pegar o que tem ali. Eu quero do Curioso. Errei os três tiros naquele viado também. Onde que é esse que eu caio aqui, caralho? Tô curioso pra saber. Tô bem. Acho que eu não me machuco, né? Acho. Ah, não é lá, ó. Lá é onde? Acho que é bem na subdola. Bem. Vem. Ah, não é aqui, caralho. É ali que eu quero ir, ó. Peraí que eu quero carregar de novo, então... Na verdade, tem que ir pro outro lado, né? Tá certo que o caminho é mais assim. Não é por aqui que eu tenho que ir. Tô dando um rolê aqui pelo hospital. Meio inútil o que eu tô fazendo, mas... Eu tô afim de dar uma explorada pra ver. Acho que é bem aqui na subdola, já. Subiu aqui. Ah, é aqui, ó. Ah, como é que eu chego ali? Cobertura da voltinha. Cobertura da voltinha. Ah, apareceu um negócio aqui. Não, aqui já não tem janela quebrada. Não tô entendendo. Como é que eu caí lá? Seria lá? Bom. Tem dois caminhos ali. Ah, ali pra onde eu vou, ó. Tem um caminho aqui e tem outro ali que eu caí. Então é aqui, ó. Mas como é que eu chego ali? Que mal pergunte. Ah, ela passa por baixo. E eles não. O Carlos não os passa. Entendi. Entendi, Carlotito. Tem um coelho aqui. Vai, cara. Pula! Tá aqui, ó. Tá aqui, ó, tá o Magnum. Tem um coelho aqui. Tá, mas tinha outra coisa aqui junto. Além disso aí, tinha outra coisa aqui, porque eu lembro que tava... Ah, garoto. Agora sim, agora eu posso ir embora. Agora eu me sinto até mais feliz. Vim embora daqui. Tem que passar na sala ali do lado e poder buscar o... Aqui, né? É. Buscar o tiro. Meu filho, entra aí. Eu feed uma égua. Aí. Boa, garotinho. Agora eu tenho uma Magna. Não ia passar e nem ia saber que tava sem Magna ali. Tá. Agora. Opa, nada errado. Agora é pra cá. Me cafundi. Me cafundi. Caralho. Dei de conta com... O maluco ali, mas... Foi. Vou dar pra cá. Ó isto! Tem um baúzinho aqui que eu nem sabia que tinha. Ah, munição de Magnum. Fala que porra é essa? Munição de Magnum. Meu Deus! Caralho, tem um filho de uma égua o bicho. Bicho do cão. Tomar direto desse cara ali. Dá pra tomar? Não queria desperdiçar, eu queria tomar. Não, a planta aqui é foda. Depois eu pego. Vamos ver. Vamos botar aqui pra frente e te digo já o que vai acontecer. Tem até uma safe aqui pra frente. Tem até uma safe aqui pra frente. Tem até uma safe aqui pra frente. não, não. Tem até uma diferença pra não ir lá. Você vai fazer um... Não, a gente já pula e já foi direto. Sem nem pensar. Como é que ninguém no hospital percebeu isso? Que foda O certo era voltar lá e pegar Vou voltar, foda-se Dá pra voltar? Ah não, não dá pra desperdiçar, caralho Essa plantinha é boba, cara Só tem duas ali O dia ficou bem do dono Não dá pra desperdiçar não, né? Caralho, já jogo mistura ali Faço aquela Faço aquele bagulho louco Agora sim Faço aquele bagulho louco Insano Matei o... Passei a lambida no Nemesis Quando ele virou o cachorrão Quando ele virou aquele bicho ficou mais fácil Ele era mais chato que eu tava dando suco Aquele bicho ali foi fácil matar Se tivesse acabado as balas Eu matei ele na faca Não é tão difícil assim Fazer difícil Eu não tinha conseguido matar ele na faca Fazer difícil Que é mais fácil acertar o bagulho, né? Aí, ó Safe House Deixar isso antes Deixar isso antes, né? Jurador inicial, jurador principal Babá, 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 babá O que tem aqui? E agora? O que que tem aqui? Caralho, é foda sem saber Peraí Peraí Tinha um tiro aqui embaixo, não tinha? Era aqui embaixo? Acho que é Ou é lá em cima? Agora não me lembro, hein? Ah, se foda lá em cima é que foda Ah, se foda lá em cima é que foda Olha aqui Uma caixa e um negócio de bala Ah, é lá em cima Ai, que caralho, né? Fazer um tiro ácido Vou lá buscar um tiro ácido Quero ver como é que é Vai e volta, vai e volta é foda Aqui, olha Fazer uns tiros ácidos Que eu já vi de fogo Já vi esse mina Que é uma mina E se tu não acerta o bicho Ele demora um seco pra explodir Não sei porquê Tem as Magno Essa Magno é o tamanho da arma É desertigo, né? Chama de Magno e é desertigo A peça é até mais pesada Que lá pra carregar Que é o final do jogo, já? Pô, se for o final do jogo Vou ficar meio frustrado, na verdade Tá Tá Não sei Tô com um espaço Não sei se vai ser o... Bom, mas... Vamos lá Não sei se vai ser o suficiente Tem que ir pra lá mesmo Não tem outro jeito Escada aqui, mas não dá pra ir Escada aqui tá trancada Como eu só não conseguisse passar pelo lado daquilo ali, né? Mas tudo bem Segue o jogo Acho que vai levantar a certeza já, né? Acho que vai levantar a certeza já, né? Procure o Fusível Caralho, esse bichinho magrão Procure o Fusível Um... 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 Ah Um... Tem mais bala pra mim Um fusível Fudeu Fudeu pega Foda que eu vou ter que colocar o fusível lá Porque eu Tá Então tem duas opções Fudeu Fudeu R$$$$ Essa porra não morre não? Olha, é muito rapidinho ainda Não morre esse cara? Ele não morre? Que bicho forte maluco, testei né, mas que bicho forte Tem que botar fogo e destruir ele mesmo, senão ele não morre Caralho, loucura Nossa, deve ter que mexer Não é isso que eu queria fazer mais Caralho, bicho do nada Vai ter um susto Porra, o negócio cai que aparece um cachorro Aparecer o que agora? Um dinossauro? Um dinossauro? Preciso de um dinossauro me matar agora? Um zumbi? Tenho até medo desse zumbi Boi 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 Caralho Oh, um zumbi Não, espera O que é que tem aqui? Vamos ver o que tem aqui em cima Gil Gil, Gil, Gil Não sei o que tem aqui em cima, Gil Não tem nada, Gil Gil, Gil, Gil Não tem nada aqui Tiro ali Tiro ali Tá E aqui dentro? Tenho aqui Seis espécimes Tem seis esses malucos que tão... Cantos de doze Agora que eu tô sem arma Doze Tem cantos de doze Só um palo de mim Vou guardar uma dessa aqui Vou pegar uma dessa aqui Vou pegar espingarda Vou dar um tiro de masgnum Vou pegar esse aqui Fazer mais... Puxo um Puxo um Vamos lá, vamos embora Esse bichinho é forte Tem seis espécimes Esse bichinho aí Caralho Esse bichinho é muito forte, mano Tenho certeza que você não vai matar Esse tio de doze Não vai matar ninguém Não desce Nossa, pensei que ela descia Se ela pulava ali no negócio Ela não desce O que é isso? Porta cartucho Nossa, grandes bostas Esse aqui que tu botou aí Nossa, agora sim Agora tem um escopete Com porta cartucho Ho 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 Grandes bostas Que isso aí Tiro Tiro Espingarda Um tiro de espingarda Também Dá pra pegar um zumbi rápido Se tiver um zumbi vindo Tá, pera aí Tem que ir agora, uns cachorros, passei ali, tem que subir essa plataforma aqui, peraí, tem que fazer ali, nem tinha visto isso aqui, eu vi depois agora, acabei de ver, faz banagadang aqui, libera alguma coisa lá para baixo, certeza. Se pegar nenhum mais um fusil, peguei só um fusil, três passos aqui, pólvora de qualidade, beleza, posso ter pólvora de qualidade, pode ser pólvora de qualidade, não estou nem aí, isso aqui vai se mexer, estou sentindo já. Fudeu! Cadê o bicho? Sumiu? Ai, foi lá para dentro, viadinho. Eu consigo matar esse zumbi, derrubar pelo menos. E agora, hein? Cara, tem um monte. Eu acho que bailaram, né? Tem alguma coisa ali dentro? Vem. Abre a boquinha. Abre a boquinha, palhaço. Amém. Má cobrou. Observe deumpy cúmero. Fldo 1. É a voz. Tô 1. Fldo 1, gitu. Carol. Fusível 1 Caraca, fusível 1, será que fusível 2 Está do outro lado? Está aqui Caraca Pranta Tomar essa planta Para ficar bem Para ficar fino Eu fico fino Fico show Para onde eu vou agora? Tem que colocar lá o fusível Agora eu tenho que colocar o fusível Na verdade Eu acho que é Será que está faltando só um fusível? Não sei Não sei gente Só mais esse fusível Será que fechou? Tem um fusível lá o 4 Acredito que estejam 1, 2 e 3 Faltando Faltam fusíveis Faltam fusíveis Faltam fusíveis que eu não fiz Ah, ela não sobe por aqui Engraçado Ela não subiu por ali Engraçado pra caralho Não tem sentido Ela não conseguiu subir Passar por aquele buraquinho Aquele buraquinho Só num passado Não fui aqui dentro Fui? Não tem nada também Por isso que eu não fui Tá Onde eu vou agora? Caralho, onde eu vou? Olha, eu estou meio perdido Tá Isso aqui vem pra cá Desce, subo, tá Ah, nem precisava Feito isso Pra entrar por aqui Ficou puro Tá Agora eu passo daqui Agora eu passo daqui Agora eu vou por aqui O que tem aqui? Nada Aqui é a entrada Tá 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 faltando um fusíveis Cadê um fusíveis Que eu não estou vendo Esse fusíveis O que tem aqui? Não Esse fusível está ali Tem um fusível ali Aí está um fusível ali E o outro Tô faltando um fusível aqui Tá aqui, será? Uma planta ali? Não é Esse aqui era uma planta Mas não é uma planta Tá, um fusível Daqui pra onde eu vou Tem dois fusíveis aqui? Não tem um só Caralho Será que eu perdi Algum lugar Que eu não estou vendo? Aqui não tem fusível nenhum também Acho que eu perdi Algum lugar Que eu não estou vendo Tem algum lugar Que eu não estou vendo Tá ali Os cachorros Ai, cadê? Ali eu já peguei Tem outro Onde está o outro fusível? Passar por aqui Acho que Eu acho que é ali Pera aí Deixa eu ver A porta antes eu fui Não Acho que está ali Ali tu some Palhaço Puta Fodeu minha vida Caralho Espingarda Detona o Hunter Caralho Espingarda Explode o Hunter Foi um tiro Explodeu a carapaça Outro tiro Já era Fica tão feliz não Fica tão feliz não Tem uma coisa errada Nesse Esqueminha aí Polvora Isso aqui é polvora Polvora Ainda pode virar direto Não é fácil Tá O caralho Ele não vai carregar Não vai tirar Agora O que eu vou pegar Caralho Alguma coisa eu vou enfrentar É impossível que eu não vou enfrentar nada Vou salvar aqui Se precisar eu volto É impossível que eu não vou salvar nada Não vai acontecer nada Vou só botar o fusível lá E fodeu E foda-se O Nicolai tava ali Ah te catar vai Estou de boa com vocês Estou de boa com vocês Não sei o que ele tava fazendo Vamos ver Meu Deus Eu tava clicando Só pra ver o que que era Eu não Começou a clicar Tyrell Tyrell Eu pensei que era Tyrell Tyrell They're willing to negotiate They'll call up the strike gift And this is one big ass if We can deliver the vaccine to them Before they launch How long do we have Hours Maybe Then let's not waste one more second This way Pera aí Show que tem aqui Olha lá Tem bagulhinho aqui Tyrell Como é que eu ia perder O bagulhinho ali Ficando ampliando pra Magno Ficou mais forte eu acho Eu acho Opa Valeu pelo follow Se você que vem Não sei se eu consegui ver o nome Tá baixinho Muito pequeno Não consegui ver Mas valeu Você pelo follow Não consegui ver o nome Vou ver o que tem aqui Que eu vou levar Dations É só o Tyrell O que que eu faço Eu não sei o que eu faço Eu não sei o que que vai ter na minha frente aqui agora Vai dar bosta Certeza né Você não tem dúvida disso Deixa eu guardar essa pistola aqui Tá sobrando mesmo Tá sobrando E esse nome é bom E aí que gostoso E aí que gostoso Beleza Nós vamos encontrar a vacina Em frente O Carlos não estava aqui O Carlos está onde É nóis É nóis que heróis Ela não está correndo Corre mulher Você não precisa parar E parar e fazer o que? Eu tenho a sua volta Ok Vamos fazer isso Vamos fazer isso Acho que é o final do jogo Isso aqui Espera O Carlos está aí E o Carlos Que não apareceu mais Nossa Fudeu Ah Que adianta Se tinha de pistola Um bicho desse tamanho Nossa Já era Pega a arma dele No chão E sai correndo FUJA DA CRIATURA Nossa Nossa Eu ia ter que fugir dele Pega a vacina No encalço dele Cheguei no laboratório Caralho Dando uma travadaça agora Isso é hora de travar não Oi Tua visão Negócio Negócio Aqui, o Vasco. Ah, apresenta.